Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. A superlotação dos presídios aqui na capital é um velho problema. Um dos locais que sofrem com isso é a Raimundo Vidal Pessoa, no centro da capital. E olha, a desativação da cadeia prevista para junho deve ficar para dezembro. A cadeia pública, desembargador Raimundo Vidal Pessoa, é a porta de entrada dos presos provisórios. Hoje estão aqui 450, metade deles sem advogado. É o caso do Alain, preso por roubo em outubro do ano passado. Eu estou aqui preso por causa de um roubo de um celular e o juiz me condenou há sete anos, então eu estou aqui, aqui na Vidal Pessoa. Situação semelhante vive o Alephir, preso em maio deste ano por receptação. Eu estou com dois meses aqui já preso, não tenho como minha família vir me visitar, não tenho um advogado e assim eu estou aí até agora. Hoje a Defensoria Pública do Estado começou a revisar os processos dos presos sem advogado. Aqueles que tiverem com o prazo de julgamento vencido serão soltos. Nós encontramos algumas coisas, alguns presos que não deveriam mais estar aqui, porque todos são presos provisórios, ninguém aqui teve a condenação decretada de forma definitiva pelo Poder Judiciário. E nós encontramos de fato alguns presos que já deveriam estar em liberdade e a tentativa da Defensoria é não permitir esse tipo de situação. Nos presídios o problema se repete. Existe apenas um defensor público para cuidar de todo o sistema prisional do Amazonas, que hoje tem uma população carcerária de mais de 10.300 detentos. Para cuidar de todos os presos definitivos, nós só contamos com um defensor, que é inclusive o ex-defensor público geral, o doutor Ricardo Trindades. Então como é que o doutor Ricardo Trindades sozinho vai dar conta de todos os presos definitivos do nosso Estado do Amazonas? Outra situação do sistema prisional é a desativação da centenária cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, que era para ter acontecido este mês, mas foi prorrogada para o fim do ano. A crise financeira que assola o Brasil também assola o Amazonas e nós tivemos que contingenciar recursos que estavam previstos para cá. O prédio tem 110 anos e já não oferece estrutura para abrigar os mais de 400 presos. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça determinou a desativação. O problema é que o novo presídio em construção já vai ser inaugurado superlotado. A estrutura dela não permite a ressocialização, a humanização, muito pelo contrário. Essa estrutura simplesmente desumaniza e embrutece o homem. Os casos de gripe e viroses comuns nessa época do ano podem ser confundidos com rinite e sinusite. E o que é pior, as duas podem acontecer ao mesmo tempo. É a chamada rinocinusite, que tem dado dor de cabeça para muita gente. Variação do clima, ar-condicionado e poeira. Esses são só alguns dos inimigos de quem sofre com alergia. Quando eu acordo muito cedinho, às vezes seis horas, e o clima está sobre neblina, eu já começo a espirrar, o meu nariz já começa a coçar. A universitária gasta por mês cerca de 300 reais com seis remédios para tentar controlar a alergia. Mas os cuidados dentro de casa também são fundamentais nesse tratamento sem fim. Assim como na casa inteira, aqui no quarto da Sayonara não tem nada que acumule poeira. O lençol da cama e a capa do travesseiro são antialérgicos e ela precisa trocar e lavar a cada sete dias. O problema de Sayonara tem nome. Rinocinusite. Uma junção de rinite e sinusite. A palavra tem sido muito usada pelos especialistas, mas é nova no vocabulário da população. E quem tem a doença sofre com dor ou sensação de pressão na face, secreção nasal amarelada, dificuldade de respirar e, em alguns casos, febre, fadiga, dor de garganta, espirro e tosse à noite. A rinocinusite pode ser diagnosticada como alérgica, viral, bacteriana ou crônica. O nariz e os seios paranasais, onde dão a sinusite, é uma unidade, sempre foi uma unidade anatomofuncional, quer dizer, em termos de anatomia e funcionamento, idênticas. Então, outrora se usava o termo rinite e sinusite. Mas sempre existia o acometimento tanto do nariz como dos seios paranasais. Então, a comunidade científica mundial hoje usa o termo rinocinusite, que é o afetado do nariz e dos seios paranasais. Então, quem tem algum desses problemas com muita frequência e pensa que é só uma virose ou gripe, é bom ir ao médico. Primeiro, é preciso conversar com o especialista para contar sobre os sintomas. E os dois outros exames são videoscopia nasal, em que o otorrino consegue analisar a região do nariz e os seios da face. O segundo exame é a rinoscopia nasal. Aqui, ele examina a garganta, nariz e ouvidos do paciente. Se você tem rinite alérgica de repetição, você provavelmente pode desenvolver uma rinocinusite infecciosa, que vai ter que tomar antibiótico. E você fazendo a profilaxia, sendo orientado pelo profissional, você minimiza, diminui as crises ou fica um bom período sem crise. Lembrar para vocês que a medicina não cura alergia. Mas hoje, com o arsenal de medicamentos, você consegue controlar, o paciente tem uma boa qualidade de vida, que é o fundamental. A rinocinusite quase sempre vem acompanhada de um problema respiratório. É o caso de Patrícia. Com dois anos de idade, ela teve pneumonia. E desde lá, contraiu a rinocinusite crônica. Eu fico de cama e eu sinto muita febre e muita dor no meu nariz, que é na região toda do meu rosto, porque é quando entopa o meu nariz. Então, eu tenho sempre que estar com o meu descongestornador nasal do lado. E por causa da variação do tempo da nossa região, essas crises aparecem com mais frequência. Maio e junho, a gente considera meses de transição entre o período chuvoso e o menos chuvoso. E nesse período, é bastante comum nós termos dias com pouca nebulosidade, temperaturas altas, sem chuva, que lembrem o período menos chuvoso, quente, o verão amazônico conhecido. Mas também é comum observarmos dias com bastante nebulosidade, com chuva e com temperaturas mais amenas, que lembrem lá o período chuvoso. E é por causa dessa mudança climática que Patrícia alterou a rotina dela. Essas coisas de ir do cinema direto para o quarto para dormir, já não posso fazer isso mais também, porque se eu fizer isso, no outro dia, com certeza, eu vou ter uma reação lógica muito forte. E ontem foi dia das comemorações de São Pedro, padroeiro dos pescadores. E olha, os fiéis tiveram uma surpresa desagradável. Por determinação da Marinha, a tradicional procissão fluvial não aconteceu. O motivo? A falta de coletes salva vidas. Em um ato de fé e devoção, milhares de fiéis participaram dos festejos em homenagem a São Pedro, no Educando, zona sul da cidade. É um dia bonito para a gente celebrar a nossa fé na igreja. Todos nós que somos chamados a exemplo de Pedro, a seguir Jesus. E queremos hoje nos unir a todos os pescadores, mas também todos os devotos, todos aqueles que pertencem às comunidades dedicadas a esse santo tão popular, tão querido do nosso povo cristão católico. Dona Nair veio para agradecer pelas bênçãos alcançadas no último ano. Só agradecer mesmo a Deus pelo dia, pela vida, pela saúde, por tudo. Uma procissão terrestre saiu da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e seguiu até o porto do Amarelinho, para dar início à procissão fluvial. Mas a Marinha informou de última hora que a balsa só poderia sair se todos estivessem com coletes salva vidas. O que a essa altura do campeonato, nós não temos condições. E não tendo esse colete, a Marinha não permite que nós saiamos. Nós da igreja, nós somos defensores da lei. Esta já é a 67ª edição do evento católico, que pela primeira vez aconteceu dentro da balsa. A decisão dividiu opiniões. Foi uma tristeza para mim, tantos anos. Eu tinha um barco, 25 anos eu fiz essa procissão com o barco. A gente está reunindo aqui com a comunhão para festejar a procissão de São Pedro. E é isso que nos une aqui, não um obstáculo, uma dificuldade que vai fazer com que a gente peça de fazer nossa procissão. São Pedro foi um dos 12 apóstolos de Cristo. Antes de se tornar um discípulo, ele trabalhava como pescador. Por isso, ficou conhecido como padroeiro dos pescadores. E eles também estavam presentes. Cerca de 20 embarcações enfeitadas para homenagear o santo, acompanharam a celebração e pediram ao padroeiro por proteção. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã.